Olá, no boletim desta segunda-feira, após uma semana de conflito, Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara dos Deputados. Pouco antes do nome de Eduardo aparecer no sistema da Câmara como novo ocupante do cargo, o delegado Valdir havia divulgado um vídeo no qual reconhecia que a liderança havia passado para o filho de Jair Bolsonaro. A briga interna para a liderança do PSL acontece em meio a uma disputa entre os parlamentares da ala aliada a Bolsonaro e dos aliados ao presidente nacional da sigla, Luciano Bivar. O volume de resíduos de petróleo retirado das praias do Nordeste já chega a 525 toneladas. Segundo a Marinha, a quantidade coletada desde o dia 2 de setembro, quando as primeiras manchas surgiram na Paraíba, chega ao longo dos 2.250 quilômetros afetados pelo óleo. Voluntários, ativistas e funcionários de governos estaduais, municipais, de órgãos como o IBAMA e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, continuam trabalhando na remoção do óleo nas praias afetadas. Segundo o IBAMA, o óleo já atingiu 201 localidades de 74 municípios no litoral do Nordeste. Internacional, a capital do Chile, Santiago, é marcada por protestos violentos no último fim de semana. Depois de os confrontos terem feito pelo menos 11 mortos e dezenas de feridos, o governo chileno declarou estado de emergência. O presidente Sebastián Pinheira afirmou que o país está em guerra contra os criminosos responsáveis pelos protestos violentos. As manifestações contra o governo começaram na última quinta-feira, após aumento no preço da passagem do metrô, que desencadeou a crise. Os manifestantes protestam também contra a desigualdade social, os baixos salários e os altos preços de serviços de saúde e educação. Os protestos levaram o governo a decretar toque de recolher. Mais notícias e informações você confere às sete da noite no seu jornal. Até lá! Tchau!